Já diria minha mamãezinha, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo, caro Nicolas? É claro. Ah, você tá falando de mim. É, exatamente. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, três vídeos de Roblox aqui todos os dias, e também se inscreva no canal do Nicolas lá. E tá tudo bem com você, Nicolino? Tá, comigo tá tudo ótimo e você tá tudo bem? Tá tudo ótimo também. Eu queria te fazer uma pergunta. Me faça. Que level que você tá? 1.532. 1.532. E é assim, Nicolás, hoje eu quero te desafiar pra um PVP. Ai, eu já... Ó, eu tenho um... Eu posso dar minha desculpa já? Hã? Muito tempo sem jogar, nossa, olha. Mas você tá de Buda? Tô. Ah, então? Então já tá com o pé na vitória. Ah, se você tá dizendo então, já tô indo com confiança. Bom, vamos simbora? Eu acho que vamos simbora. Tô aqui te esperando aqui, ó. Bem aqui no finalzinho do negócio, no campo aberto aqui. Vem pra trás desse quadro. Mesmo de sempre? Como assim mesmo de sempre? Nós sempre vai pra aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Ai, calma que bugou. Ai, voltei. Foi mal, calma, calma. Vai, podemos começar? Acho que esse meu hack foi... Vai. É. É valendo tudo, tá? É... Tá, tá, tá. Três, dois, um e valendo. Toma. Toma. Bate aqui, João. Toma. Oxi. Toma, Nicolinha. Que fruta é essa? Toma, se vire. Ô, responde a minha pergunta, João. É? Você quer saber que fruta é essa? Eu gostaria, né? Que não é o normal que você tinha. É? Então vem. Não creio. Então vem. Então vem, seu medíocre. Então vem. Toma. Nossa senhora. O quê? Gostou? Pior que sim, hein? Lá, 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 lá. Nem pega. Toma. Como é que derrota assim? Vai, tenta dar seu jeito, descobre. Eu tô dando dano. Pior que nem deu. Aí quando eu já não sei. Fui. Volta aqui, João. A Buda é muito apelona, desculpa. É. Tá difícil arrancar dano. Essa minha habilidade nem funciona. Cadê? Cadê? Como é que... Você é tão pequeno que eu não vejo. Será que quando eu pegar o level máximo eu consigo derrotar a Buda? Pior que eu não sei. Tem como despertar a Dragon? Não, a Dragon não. Ô, Joãozinho. Volta aqui. Pare de correr. Cara, eu sei que uma pessoa normal desse jeito aqui, eu já teria levado ela faz tempo, hein? Como é assim, uma pessoa normal? Uma pessoa que não tivesse Buda. Ah, e você tá desvando com a minha cara? Não, mas... Mas eu queria que você fosse de Buda mesmo. Agora eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Eu venho aqui. Uai, eu tô tentando ganhar de você no... No dueles. Ah, mas não vou deixar nunca. Deixa só grudar uma vez. Nunca mais solta. Uai, mas é esse o meu problema. Eu não posso deixar tudo dar na mesma vez, né, Zé? Tu grudou lá uma vez que tu já me deu uns tapinhas, já quase faleci, né? Bota aqui. Nossa, fui quase. Cara, devia ser proibido. Ó, não vale correr não, viu? Tipo assim... Eu não tô correndo. Ir pra longe. Não, vou deixar de correr. Olha lá. Nossa. Calma, calma. João, volta aqui. Vai, ó. Eu não tô correndo pra longe, não. Eu só tô... Ai. Cadê? O pior é que eu não consigo mais evitar a vida. Cara, do nada tu me dá um dano absurdo, velho. É quando eu tava usando a minha habilidade. Que habilidade? Aí eu comecei a usar a da elétrica. Essa daqui, ó. Peraí. Essa. Ah, agora me acertou. Caramba, mano. Mano, a Buda não desce o dano, não. Não, mas tô feliz. Tô feliz. É isso que importa. Se eu tivesse com um pouquinho a mais de dano na fruta, eu tinha levado o Nicolas pro Belelelvis. Mas tu tá com a Dragon, João. Uai, e o que que tem? Não é com o Robux não, né? Não, não. Não pode ter Robux não. Ela apareceu na loja, Nicolino. Ah, não creio. Você nem pra avisar. Foi no dia que tu foi embora. Agora eu tô triste. Aí tu quer que eu avise como? Parece que as merendas da escola não tem. Quando você não vai, aparece o Neymar. É. Aí tem um cozinho do Masterchef. Quando tu não vai, aí dá um Playstation 5. É bem isso. Eu tô triste agora. Cara, eu quero ver se eu consigo pegar um outro código de resetar status aqui. Eu quero fazer um teste. Vamos ver. Ah, não dá. Ah, são poucos os que tem de status reset. Eu acho que eu já usei todos. É, eu já usei todos. Todos sem nenhum? É, não. Eu não quero gastar meus bônus, não. Sou mão de vaca. Mão de vaca. Mas daqui a pouco reseta, né? Olha, como assim daqui a pouco reseta? Depois, não parece que ele vai desaparecer, não? Depois da atualização? Então, não sei, não sei, não sei. É que eu queria colocar todos os meus pontos em fruta e daí ver o que que aconteceria. Ah, sim. Eu tô gastando como se fosse água. Então, é porque... Tô vendo. Porque, tipo assim, eu hoje atualmente eu tô com 1531 em fruta e 19 mil e pouco em coisa. Se eu fosse... Se tu não tivesse de Buda, tu já tinha ido pros Beleleuves já fazia um tempo. Com certeza, no primeiro combo lá que você deu quando você se transformou em dragão, já ia embora. É, porque, tipo assim, tu do jeito que tu tá, tu, tipo assim, vale muito. E como minha vida ainda tá baixa, tu me arranca muito life. Eu acho que se eu tivesse na minha conta, eu teria... Tipo assim, na minha conta que eu digo, não leva um pouco mais... Se bem que você tá, tipo, com nível inferior. Só que o que acontece, a Buda, por ela ser tão apelona, quando você tá, tipo assim, não interfere os pontos em fruta. Tanto que, quanto de ponto em fruta você tem? Tenho nem 1 mil. Eu tenho 396. E quanto você tem na vida? Tudo for os dois. Ah, tá explicado. Eu aqui inocente, achei que a vida não era... Mano, o Nicolas tá com 11 mil de vida, véi. Não, 11 mil também é demais. 10.800 e pouco. É, 10.595. Então, lá, mas a sua cara lavada... Eu só não faço, eu só não reseto meus status, que eu tô com 601 bônus, mano. E eu tenho amor pelos meus bônus, senão eu já teria ido lá e resetado. Mas mesmo assim, rapaziada, é uma desvantagem muito grande, porque, tipo assim, os status de fruta na Buda não importa. A única coisa que o Nicolas precisa é do estilo de luta. Então, tipo assim, mano... Ó, só pra vocês terem uma noção. Cadê, Nicolas? Vem aqui, vem aqui, vem aqui no lugar de novo. Tô indo. Tô chegando a velocidade máxima. É, eu sei. Velocidade de jegue. Ó, respeito meu jegue. Vou habilitar o PVP. É, me usa só uma habilidade, ó. Eu tenho 6.100 de vida. Usa aquela habilidade do cabeceio que você tava usando lá. Com Buda ou sem Buda? Sem Buda. Só pra gente ver primeiro. Mano, o cara arrancou... É... 2.500, véi. Só numa cabeçada. 2.500, mano. Tenta... Esse peito tem a minha cabecinha de pedra. Tenta de novo com a Buda. Deixa eu recuperar a vida ali. Vamos ver se vai fazer diferença. Ah, eu tenho que ativar o Haki também, né, mano? Deixa eu ativar o... O capacetão aqui, né? Cara, eu percebi que ficar transformando em dragão não ajuda muito não, véi. Acho que ajuda se você estiver com pouca vida. Porque eu não consigo dar muito dano. Vou dar uma cabeçada aí. Não, deu menos, deu menos, deu menos. Eu acho que a cabeçada era porque quando eu dava você ficava parado. Aí eu tentei me debater. Não, eu quero de novo. Eu vou tentar mais uma vez te derrotar. Vamos ver se eu consigo. Bom, não vou resetar meus status. Não vou fazer isso, rapaziada. Pra não gastar, eu poderia fazer. Mas eu não vou fazer isso. Vou ser consciente. Então vamos lá, Nicolas. 3, 2, 1 e... Valendo. Essa batalha vai acabar em 2 segundos. É? Tô esperando só uma mini brecha. Ó, o... Ai. Mano, eu não entendo porque que essa habilidade não dá dano. Se você não sabe, imagina eu. Não sei nem como é que eu confundo com isso. Cara, mas você arranca a vida, viu? Ué, essa é a ideia, né? Já tirou bem mais do que da última vez. Não, é porque agora eu tô tentando fazer uma... Um negócio diferente, né? Eu tô indo do mesmo jeito. Puxando que nem louco. Tô vendo. Vê, eu não tô conseguindo acertar uma. Eu tô tentando... Não usar umas habilidades. Acho que sinceramente eu perdi, viu? Será? Tô na quase certeza. A batalha ainda não acabou, Nicolas. Olha lá. Ai, você... Vai, volta. Volta, João. Caraca, eu tô com dois mil de vida. Te vei. Um negócio que eu tenho esquecido. Nossa, ele consegue... Ele consegue pular no meio do... Do pulo. Eu... Eu... Eu dei o TP, só que eu... Meu TP era pra empuxar, e nem você. Não, mas foi boa. É, se eu tivesse com um pouco mais de dano na fruta, eu tinha te levado. É só por causa... Cara, tipo assim, basicamente, do jeito que você tá, é como se eu tivesse batalhando você contra o level máximo, já que a fruta não faz tanta diferença. Mas deu bom, mano. A gente já viu o poder da... Da Dragon. É bem difícil. Se eu tivesse com um pouco dos status a mais, daria pra dar uma boa brincada. A rapaziada sabe. Bom, o pessoal vai me zoar de qualquer jeito, mas não tem problema, mano. Foi divertido. Eu, pelo menos, já tenho a Dragon upado, né? Pro futuro aí, vocês sabem. Já deu pra dar uma testada. A gente saber, né? Porque depois, se eu quiser a Dragon, eu corro atrás, faço aquele esqueminha da hora. Falando nisso, deixa eu ver aqui o que tem... Tipo, eu nem usei o Mink, né, mano? Nem usei. Tipo, poderia ter usado? Poderia. Mas acho que não mudaria muito o resumo da história. É, usado a habilidade. Ah, não tem nada de muito interessante. Bom, mas valeu a pena, Nicolas. Muito obrigado pelas batalhas. Me diverti bastante. Família, é isso, mano. Agora a gente tem que focar em upar. Vou ver se eu upo um pouco mais aí, né, mano? Porque eu tô com 1.545. Vou ver se eu consigo jogar lá no 1.600 e pouquinho e tal. Umpar um pouquinho a Buda. Usar esse... Na verdade, eu vou girar todos esses bones, né? E vou ver o dúvida de XP que tiver. Vou dar aquela upada sagaz. No próximo episódio, espero dar mais bala pra vocês. Família, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Deixa o like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fui!